Música Governo Fopo Seba 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 Eleito Município Dili Iha âmbito com a moração loram proclamação independência timor-leste e badalahatnur resimvalu tinangnei Governo Lihusi Autorare Município Dili Fopo Seba 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 E a cerimônia simpôsenei Presidenta Torreira Município Dili Guilherminha Saldanha O subestrutura órgão suku sira Atual o serviço do Irlei Sukunian Hacbesicba Comandade O de conhece de diaknepovo Háu se exige basira hatu Tem que haló visita domiciliaria Chefe aldeia sira tem que conhece Ser neocomunidade Chefe aldeia sira tem que hatene Ia nina aldeia nene Ema deficiente hira Ema veteranos hira Polícia hira FFDTL hira Ser neocomunidade permanente Ou ser neocomunidade temporária O situação dané hatuíta Bele ressalva Boa ser neocomunidade durante Ernei Itajarei Teutatene O en gira dados Hatu do número rida Mabé un gira Quando o goberno Hatu batu Hatu fo apoio Númur ne sae as Antau e dané Mancdian prioridade Mai hau Ma ebe sira Se jalá o museu de serviço Basei aba Lei suku número nove Al ene nes Se suku eleito sira Compremente se implementa Programa prioridade Durante ser neocomunidade O programa Nenbe Hau acaric serviço Amut Que é o mandato A união 2023 até 2030 Macanesan Ida hakbesi Que é atendimento Público Para a comunidade Rua Hakbit Foinsai Ema Feto Noho Ema Deficiência Sira E a educação Não formada Tolu Hame tem Pans Na unidade Hat Amores Atividade Desporto Lima Ande é saudável Nem Transparencia E execução E o programa Nen Ida nem Hau acaric serviço Amut Com o Conselho Do Suco Ida Vai repetir O mandato Tinangitunia Foram Fazer confiança Depois Deve ter confiança Para o Conselho Do Suco A minha esperança Para que A minha esforça Para ver Se Bela resolva A prioridade Sira Nenbe Que A minha comunidade Se enfrenta A minha prioridade Primeiro A minha prioridade A prioridade A minha Comunidade A minha Esforça A minha prioridade Rua É importante Ida Maka Bemos Desde que Durante A minha Mandato La Consegue Resolve E a ser Mais Estrada Depois Ia Ser Educação E Escola Balon Maka Seperti Já Detang Matam A minha Bela 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 Sira Acontece Há Siremone Ishar Bandaira Nbe Dirigi Diretamente Usi Ministra Saudi Elia Duzrei Samral Adriano Verdial Zeme Dos Santos Zemen Sirem Sirem Tchau.